Curitiba voltou a fazer parte das turnês internacionais. Grandes bandas e artistas já marcaram passagem pela capital ou tem agenda confirmada por aqui. Esses eventos acabam fomentando a economia na cidade. Nesta semana, por exemplo, a banda Foo Fighter se apresenta no estádio Couto Pereira e já tem hotel comemorando a ocupação máxima para o feriado todo. Quem é fã de verdade acompanha suas bandas e artistas favoritos aonde eles forem. E com a realização de grandes shows em Curitiba, muita gente tem vindo para a cidade, o que movimenta a rede hoteleira. Nesta quinta-feira, Dia da Independência, tem show do Foo Fighters em Curitiba. E nesta rede de hotéis, os quartos já estão quase todos ocupados. No ano passado, durante o mesmo feriado e sem nenhum show na cidade, a ocupação não passou dos 65%. Esse hotel em específico, o Slim Alto da 15, ele está localizado numa região nobre, perto de onde acontecem os shows. Por isso a ocupação dele sempre bate na casa dos 100% quando temos shows aqui em Curitiba. E o legal é falar que não só a hotelaria, mas como o mercado de turismo em geral em Curitiba, acaba se beneficiando com os shows aqui na região. Está sendo ótimo para a gente, turistas de várias regiões do Brasil, não só do Paraná, acabam vindo para cá, conhecendo um pouquinho dos nossos produtos, conhecendo um pouquinho da nossa terra. Aproveitam, às vezes, para ficar uma noite a mais, para conhecer também o turismo que a cidade oferece. Em novembro, tem Roger Waters e Red Hot Chili Peppers em Curitiba. Para as duas datas, a ocupação dessa rede de hotéis já ultrapassa os 80% hoje. E para o show do Palma Carter, marcado para dezembro, as vagas já estão esgotadas. A gente já conhece Curitiba por ser um polo de turismo de negócios, grandes indústrias, empresas. Então, a gente tem bastante viajante de negócios. Esse ano em especial, a gente viu também uma mudança, onde Curitiba acabou entrando no circuito de turismo de lazer. Então, muita gente de São Paulo e outras regiões do Brasil acabam vindo para Curitiba. E a gente vê isso nos números dos finais de semana, com a ocupação alta dos nossos hotéis, onde eles vêm justamente pela experiência que Curitiba oferece. De acordo com o Instituto Municipal de Turismo, a redução do ISS de 5% para 2% tornou a cidade mais atrativa a receber shows, feiras e grandes espetáculos. Uma alavanca para o turismo da cidade. A Prefeitura, em 2018, reduziu a alíquota do ISS para a atração desses eventos, justamente, com foco nisso. E o resultado tem sido, realmente, essa agenda cultural riquíssima. E o bacana na atividade turística é que o público que vem para os eventos, ele normalmente já fica mais do que um dia, aproveita para conhecer. Então, ele reflete na hotelaria, nos serviços de gastronomia, a gente começa no comércio, na questão de transporte também. A gente observa eles na linha turismo, nos atrativos, nos nossos parques e museus. Então, acho que tudo isso enriquece, porque é uma receita, é um recurso que vem de fora, injetado diretamente na economia local.